O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, IDESF, revela que 25% dos defensivos agrícolas usados no país tem origem no mercado ilegal. De acordo com a entidade, foram movimentados mais de 12 bilhões de dólares em 2020 com vendas de 1 milhão de toneladas de defensivos irregulares. Um quarto dos defensivos agrícolas usados no Brasil seria fruto de contrabando, roubo, falsificação ou importação fraudulenta. E para falar mais sobre isso, recebemos agora o presidente do IDESF, Luciano Borges. Bom dia, Luciano. Seja bem-vindo ao Agro Manhã. Bom dia, bom dia, Juliana. Bom dia, Simone. Bom dia a todos. É preocupante esse cenário, uma vez que é uma cadeia criminosa que envolve todas essas práticas ilegais. Luciano, e é possível identificar o que justifica esses dados? A projeção é baseada em que, exatamente? Você tem um aumento de importação nos países vizinhos, os quais existem uma assimetria de legislação com o Brasil. E isso gera o contrabando. Mas, dentro do território nacional, você tem um percentual muito grande disso, que traz o roubo de carga, por exemplo. Então, o roubo de carga são produtos lícitos, são produtos que têm conformidade o produto, mas ele é fruto de roubo. E, quando ele vem ao mercado de forma criminosa, ele compõe, ajuda a compor esse grande perda que o país tem em ilegalidades. Você tem também a falsificação a partir do roubo. Muitas vezes são gemas que funcionam, ele usa na lavoura, porém, fruto de uma atividade criminosa. E você tem o contrabando, que é a maior parte deste mercado ilegal. O contrabando, hoje, se estima que mais de 50% desse percentual seja contrabando. Nós estamos falando em torno de 13% a 14% desse mercado ilegal é contrabando. São produtos que ingressam pelas fronteiras brasileiras de forma criminosa e chegam até os mercados. E a outra fatia disso, que vem crescendo no Brasil, é justamente a importação fraudulenta. São empresas que importam produtos para fins domésticos e utilizam estes produtos para as lavouras, enfim, manipulam estes produtos e ingressam no mercado agrícola brasileiro. Então, é preocupante. O Brasil tem reagido a isso com as forças policiais, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério da Agricultura, o MAPA, tem tido uma energia muito importante nesse contexto. E o Brasil tem que caminhar, reprimindo esses crimes para que nós cheguemos a níveis menores desses volumes, não é? Agora, Luciano, Mato Grosso do Sul, lidera o número de apreensões, seguido de Minas Gerais. Como esse ranking dos estados auxilia o combate? Essas rotas estão totalmente identificadas? A polícia já sabe quais são essas rotas? E quais são os volumes? Você citou um pouco aí, mas eu gostaria que você se estendesse mais. E a progressão em cada região? Exatamente. O Brasil é um país agrícola, cresce ano a ano a nossa safra de grãos. Esse ano tivemos safra recorde de 20, 21, de 272 milhões de toneladas. É 6% a mais do que o ano passado. Isso também é um prato cheio para as quadrilhas, que operam este mercado ilegal. Quando você chega, vê que um produto saiu da fronteira e chega em Minas Gerais, chega em São Paulo, chega nos grandes centros, é sinal de que ele já percorreu estas artérias brasileiras. A principal rota do produto agroquímico ainda é a BR-163. Essa BR-163, ela corta de Altamira, no Pará, ao Oeste Gaúcho. Então, todo produto que entra nos países, que estão encostados na nossa costa oeste, Paraguai, Bolívia, até um pedaço lá da Argentina e alguma coisa que se entraria pelo Uruguai, também utilizam estas rotas. Essa artéria está cada vez mais vigiada, as polícias têm investido volumes nisso. A Polícia Rodoviária Federal, com o Projeto Alerta Brasil, tem intensificado a utilização de câmaras de inteligência policial para detectar o movimento destas quadrilhas e impedir que estes produtos cheguem às lavouras brasileiras. Luciano, e qual é a estimativa do prejuízo causado? Porque nós estamos falando de contrabando, roubo, falsificação, alteração de embalagens, gráficas clandestinas, enfim, uma série de crimes que afetam a cadeia da agricultura brasileira. Exatamente, é uma cadeia criminosa que movimenta hoje 12 bilhões de reais ao ano. É muito dinheiro, é na mão dos bandidos, na mão dos criminosos, são muitas vezes criminosos armados, que também tem um outro crime aí, quando se fala em roubo, você não é só o roubo na estrada, não é só o roubo do defensivo no seu trajeto, mas também o roubo nas fazendas, nas propriedades rurais, que normalmente, com explosão de violência, utilização de armamentos pesados por parte dessas quadrilhas. Então, são crimes que precisam ser contidos. O Brasil tem evoluído, mas eu acredito que, se nós conseguirmos colocar esta pauta, uma pauta de segurança, não só no Brasil, mas também no Mercosul, porque o que é bom para o Brasil tem que ser bom para o Uruguai, tem que ser bom para o Paraguai, tem que ser bom para a Argentina, quem sabe, se conseguíssemos equalizar as legislações, nós não teríamos esse crime. Muitas vezes, não é só preço, é também a proibição de determinados produtos, a concentração permitida naqueles países que acabam sendo atrativos para essas quadrilhas. O Paraguai, por exemplo, tem aumentado suas importações de matéria-prima, tem aumentado a concentração dessas matérias-primas, que muitas vezes são proibidas no Brasil, e isso facilita muito o trabalho das quadrilhas, porque eles, com cubagens menores, ingressam determinados produtos muito concentrados no Brasil. Então, essa é a grande preocupação, acho que temos que elevar o nível da discussão. O problema é um problema não só nacional, é um problema do nosso entorno estratégico, é um problema não só do Brasil, é um problema dos países vizinhos, que também perdem em arrecadação tributária, perdem em permitir que determinadas atividades criminosas se desenvolvam naqueles países. Eu vou citar um exemplo aqui de uma importação que nós detectamos no Paraguai. Com seis dias apenas de diferença, o mesmo importador no Paraguai, o mesmo exportador na China, a mesma quantidade de quatro toneladas de benzoato de mametina, foi registrada com 200 mil dólares de diferença nessas importações apenas seis dias. Ou seja, é a prova que eles vão testando uma importação para pagar menos impostos em território paraguai, e o Paraguai acaba sendo vítima disso também. Então, temos que atender isso a nível regional. É um problema além das fronteiras. Podemos dizer, então, que a pandemia agravou esse problema que você citou, mesmo com algumas fronteiras fechadas, as rotas de contrabando se diversificaram? Isso nos chama a atenção realmente disso, porque enquanto as atividades formais pararam muitas vezes, muitas pessoas com prejuízo, muitas empresas fechando por conta da pandemia, as atividades criminosas não pararam em momento algum. Eles desenvolveram rotas, as polícias tiveram um trabalho exemplar em apreensões, um trabalho sobrenatural muitas vezes, pois o crime não parou de agir e desenhar realmente o que você disse. Quando o governo federal instala numa rodovia federal câmaras de vigilância, investem em tecnologia, o Brasil tem uma capilaridade rodoviária gigantesca. Nós temos esse modal logístico como eleição. Então, tem as rodovias estaduais, tem as rodovias municipais, que os criminosos utilizam. Há a necessidade, cada vez mais, de integração de inteligência entre governo federal, estados, municípios, para que o Brasil, esse gigante pela própria natureza, possa fazer frente a não só esse tipo de crime. Há outros crimes transfronteriços que usam a mesma logística. Os crimes de fronteira, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o contrabando de outros produtos, usam a mesma esteira, eles usam a mesma logística, os mesmos fenômenos de corrupção. Então, estamos aprendendo a lidar com isso. Eu digo que muito bem, mas carece ainda de investimento e carece de uma coisa fundamental. Esforços em integração, não só nacional, mas também com os países vizinhos, para que possamos, em conjunto, conter essa mazela. Luciano, e o Instituto também lançou uma plataforma online com dados de apreensões e rotas dos defensivos agrícolas pelas vias do país, com o georreferenciamento do mercado clandestino. A ideia é ser um instrumento para a prevenção. Como funciona essa plataforma? Exatamente. A ideia é demonstrar para a população que o crime não utiliza de rotas subterrâneas, não utiliza, ele utiliza exatamente as mesmas rotas do mercado formal, as mesmas rotas do mercado lícito. E elas estão aí. Vocês vejam as artérias, naquela plataforma é possível trabalhar ali, as principais artérias desses, e isso coaduna com mercados agrícolas brasileiros. Também nesta plataforma, se pode identificar, ao longo destas rodovias onde foram realizadas apreensões, o nível de desenvolvimento regional destas regiões, tem lá um nível socioeconômico, onde se pode observar fatores como IDH mais baixo, ou seja, o crime também precisa de mão de obra. Esse é o grande legado que eu acho que nós podemos identificar aí, por onde passa, e por onde passa, quais as condições socioeconômicas que o crime se encontra para cooptar pessoas, para cooptar olheiros, para cooptar transportadores. O crime não vai sozinho, ele precisa de muita gente. Então, aí fica também um legado para o Brasil, para que nós possamos melhorar o nosso ambiente socioeconômico e formalizar os mercados. Só assim eu vejo uma grande possibilidade de um país ter a diminuição desses crimes, não só desse, mas de todos os outros que já se têm. Luciano, eu quero muito te agradecer a tua participação aqui no Agro Manhã e por ter contado para a gente esse grande problema, uma situação gravíssima em relação aos defensivos agrícolas. Muito obrigada, presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras. Nós conversamos com o Luciano Borges. Obrigada e tenha um bom dia. Bom dia, obrigado. Barros? Tudo bem.